Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje eu ensinei a Gira Mystery with Fouls Chinezine, né? Caraca, me sugeriu a decisão, cara, é muito lindo que me sugeriu Bora ver, o Chinezine é muito, muito bravo, eu já enxergia a participação entre eles, se não me engano Muito, muito bom, cara Então, bora ver como ficou, beleza? Deixe lá, espero, por favor, o link do vídeo está na descrição E, bora ver, 1, 2, 3 e... Play Papo velho de fêmeas... Edith... Não, não, não Cairo, Cairo, Cairo Tudo girando, eu tô com vontade de vô-me Agora que começa a minha coer O segredo da cabana, eu vou trazer até o meu sué Tudo o culpador Sim Muito bom Eu tô com vontade de vô-me Ah, eu tô fazendo Eu tô com vontade de vô-me Ah, eu tô com vontade de vô-me Ah Eu tô muito bem Ehhh Essa é a luta Eu tô com vontade de vô-me É um Oh, 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 oh... Investi com verdade no mistério do outro Oh, oh, oh... E essa palavra é que a temática é o pará Todo girando eu me sentindo mal Todo girando eu me sentindo mal Pensa que bateando mais do que a mãe Espera que Deus acompanhe Comecei no copo de cá, falou branco Não puxar essa camorão Quei boladão, pique trevo Durante a pará e o edávaco Tocando fogo na sede Ouvindo o alto dos gritos Eu sou um pouco eclético Fuso também do sintético Sprite e os remédios Me deixa ainda mais lerdo O que é isso? Hoje em tempo já acionei o canal Depois de tanta referência vai nevai Grave e vós A alma é trinta de preenco e vós E mexe com o cabelo Mistério do outro E essa parte matemática Tudo girando, me sentindo Oh, oh, oh Oh, oh, oh É a última vez que eu bebo, eu juro Aham, sim A galera é muito legal, cara Não vai mexer, é muito legal Muito, muito bom, cara Muito divertida, muito animada, né O Kurt Fowl é muito legal, cara Muito, 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 assim Então é isso, pô, gostei demais, cara Muito obrigado por sugerir o seu número Foi a minha estúdio mesmo, né Pô, insano, cara Gostei mesmo, muito, muito bom A produção, a edição A voz ali, né A vibe do som ficou muito, muito legal Então é isso, espero que tenha gostado Deixe lá, inscreve, por favor Muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Valeu